Meus amigos, hoje a minha família está aqui na minha casa nova. E aí, Felipão? Até meu irmão veio no vídeo de hoje. Porque meu irmão, ele não sai do quarto, rapaziada. Felipão, eu vou te contar. Desligou a internet. Mano, meu irmão, ele não sai do quarto, só fica jogando. Um dia eu vou gravar meu irmão jogando, tanto que vocês veem que ele joga. Agora veio aqui meu vôzinho. Vô, você vai conhecer minha casa nova. Não vi a hora. É muito grande. Mano, olha o tamanho dessa casa, vô. Vocês vão ver tudinho ela. Eu estava doido para ver. Se eu botou na história alguma coisa, o vô ficou ansioso. Ansioso? E aí, vô? Vô, ela é muito grande. Vocês viram daquelas motinhas para eu andar aí na casa. Vô, ela é natais do lago, mãe. Pai, e aí? E aí, Tita? Está ansiosa para ver a casa? Tipo, com os próprios olhos. É hoje. É agora. Gente, vamos fazer o seguinte. Já para vocês não ir lá por lá. Olha o Thiago trazendo a família, a Tamiris e a Perda. Hoje é o dia da família. Hoje é o dia da família. Ontem foi o dia que a gente se mudou. A gente fez a batalha de cotonete ali, rapaziada. E hoje é o dia de mostrar para as nossas famílias, mano. A nossa casa nova, tá ligado? Então, vamos fazer diferente. Ó, gente, vem cá. O Coronado vai me ajudar aqui a fazer essa surpresa para vocês. Gente, mas vamos fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui comigo, da mão. Da mão. Da mão aí. Da mão aí, todo mundo. Vai, todo mundo aqui dando de mão dada. E a gente vai por trás de casa, tá? A gente vai por trás de casa. Porque na hora que você chover as escadas e for vendo a imensidão que é essa casa, vocês vão acreditar. É nervoso. Cara, eu tô muito nervosa. Não, agora é certo. Não, a casa aqui é enorme. Só que ele é assim. É enorme, enorme. Não tem água aqui. Não tem água, não é Tito? Meu Deus do céu. Legal, né? Tito. Que lindo, que lindo. Ó, aqui é atrás da casa já, mãe. Aqui. Aqui. Então, você já consegue ver do jeito que a casa é. Ó, vem cá. Mamãe, olha isso aqui. Ah, não, tô mesmo. Aqui é o quê? Aí, aqui é uma coisa que na hora que você chegar lá em cima, vocês vão ver. Aqui é? Vem, vem comigo, vem comigo. Eu acho que é a piscina aqui. Vem. Minha família, agora é sério. Aqui em cima, está a casa de Coronado. Vem, gente, vem. Ó, vocês não podem olhar pra trás, então vem só pra frente. Vem. 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 Tita. Vem. Vem vindo, vem vindo. Vem vindo. Assim que vocês... Vem, vó, vem vó, deixa a vó, Tita. Tô empolgado. Depois de você, Tita. Pode subir mais um? Vem. 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 Eu sou cumprido. Pode subir, pode subir. Seja bem-vindo à casa nova, mãe. Vó. Gostou? E aí, vó? Não. Legal, mãe? É grande demais, né? Essa piscina acabou de te jogar. É. Entra aí, vó. Sabe aí, está bem. Vem, 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 vem. Cuidado aí. E aí, gente? Duvido, duvido. E aí, vó, gostou? Mãe? Eu amo, filha. Legal, né? Tava chorado, choradota. Vem cá, mãe. Meu Deus do céu. Vem cá, mano. Parabéns. E aí, meu Deus. Parabéns. Tem que dar abraço nesse pequeno. É, eu falo esse moleque cada dia. Legal, né, bebê? Legal, né, bebê? Eu vou morrer muito feliz, né, filha? Parabéns. Nada, a senhora nunca vai morrer. Parabéns, Alex. Parabéns. Um beijinho em todo mundo. Um abraço geral. E aí, meu amor. Altinho, mano. Aê. Obrigado, né, mãe? Gostou, é bem? Obrigado, hein? Parabéns. Parabéns. Que lindo mesmo. Meu Deus, como é lindo. Parabéns. Oi! Oi, família. Parabéns pra vocês. Parabéns. Legal, né? Parabéns. Uhul, você merece. Legal, né? Meu Deus. E aí, avô, gostou? Deixa eu entrar aqui. Meu Deus do céu. Tá um beijo. Meu Deus. Valeu, avô. Eu te falava, eu sinto um burro. Legal, né? Esse burro é aqui. E aí, Tia, gostou da casa? Parabéns, parabéns. Você merece muito. Legal, né? A avó é amanhã. Ah, avó. A cara da avó. A avó sempre com o narizinho vermelho chorando. Não tem jeito. E aí, gente, gostou mesmo? A avó e a mãe é que eu sei que já ia se emocionar. Ah, Léo, você quer falar? Mãe, eu não tava nem preparado pra esse vídeo, sabia? Ô, avó, no chão. Agotechão. Ai, magotechão. Ai, que bom dia. Magotechão. Ô, Léo. Ô, avó. Eu vou viver muito pra ter muito mais coisa de... Prazer teu, Léo. Muita coisa. É? Um dia você vai matar a velha, hein? Ou você não vai aguentar. Não, não. Não, tá. Que causa do forte. Nossa, boa. Você vai poder um atacar de... É muita emoção, hein? E aí, mãe? Eu vou falar que é clichê, né? Porque sempre é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Porque erro, Léo. Mas também, cada uma que ele apronta, você quer o quê? É muita felicidade. Cada vez o Léo se surpreende. Eu vou dar um abraço de verdade. Você sabe por quê? Porque quando, quando, quando você começou isso na sua vida, você tinha saído de casa pra começar seu sonho. É mesmo. E aí eu vejo isso aqui tudo certo, mano. Top, né? Eu fico feliz com você. Obrigado. De verdade, Léo. De verdade. Cada vez mais eu torço por você. Isso é meu amor verdadeiro, tá bom? Te amo. Você é verdadeiro, tá? Te amo. De verdade, filho. Você é um exemplo pra mim. E é uma pessoa que eu amo muito, de verdade. Obrigado, pai. Cada vez que você vem com uma história, eu falo. Que vocês inovam, você e sua equipe inteira, o Rê, que começou isso. E eu lembro num dia quando você começou o negócio com esses caras. Falei assim, mano, esses moleques são doidos mesmo, mano. Eu lembro. E hoje a gente pegou uma casa de pente pro lago, coisa mais louca do mundo. Aí eu vi a primeira, vi a segunda, agora essa aqui, mano. Inacreditável. Bonito, né, bebê? Eu lembro como se fosse hoje quando você falou, mãe, eu vou morar com o Renato, com meus amigos. Eu falei, meu Deus. E ele não tinha cama, mano, eu lembro. Ele tinha um sofá, mano. Eu tinha que ver pra pagar o dinheiro. É verdade. É. E agora é legal, né? Eu só tô passando pra falar que é legal, porque eu fico lembrando, aí na minha cabeça eu tô entendendo tudo. É que você tá nesse, né, com essa visão, Léo. E eu tenho a visão, tudo acontecendo, sabe? A casa 1, depois a casa que vocês estavam lá, que era bem legal. E agora quando eu vejo isso aqui, eu nunca imaginei, na verdade, sabe? Eu também não. É uma casa gigante. Olha lá. Parabéns, Léo. O que eu lembro do Léo no início, é o dia que você parou, o Alex chegou com aquela moto Hornet, né? Aquela primeira moto. A minha primeira moto. Eu fiquei apavorada de ver esse menino em cima, e ainda falei, Alex, você é louco de fazer isso com o meu, né? O meu é que é louco, né? Então eu não esqueço disso, que eu falei, meu, esse menino é muito criança. O começo da história do Léo, ele ficava andando na garupa algumas vezes, depois deixava a moto o dia inteiro na sala e ligava a moto. É mesmo, eu não tinha carteira, lembra, avó? Eu ia ficar ligando a moto. Esse Léo, mano. E aí, TG? Oi, Tami. Oi. Tudo bom? Oi, Pérela Reis. Se eu tivesse combinado, não daria certo. Você dá um beijo aqui, Pérela. Vem cá. Vem cá, vem cá. Hum, que coisa mais gostosa. Tá vendo a cara? Sim. E bonita? Sim. Gostou? Gostei. Quer ir na piscina? Não. Não. Que uma porta do ano. Sabe o que eu quero? Que você me maquia dia desse. Eu adoro as tuas maquiagens. Olha, eu não gosto das maquiagens, Pérela. Que legal, é melhor. E as roupas que ela põe? Eu lembro. Vai ser igual a Letícia, blogueirinha. É mesmo, é mesmo. Mano, se a gente tivesse combinado hoje de ter reunido a família pra vir aqui hoje, não ia dar pra dar do certo. Mano, gostou, mãe? Vamos conhecer agora o rei da casa? Eu já conheci tudo. Agora, ó, essa aqui, ó, é a casa. Tipo, é muito grande. Por isso que o rei falava, não tem como explicar a piscina. Não. Não. A piscina é bem, é ali, é aqui. É, man, é, man. E aí, gostou? Nesse, quem é bêbado caiu aqui, ó. Já é cedo. Ô, você tem que ver essa casa de noite, mãe. Bora, ela é muito bonita. Acende todas as luzes. Vocês iam pirar o pente de luz que ia acender. Fica tudo luz acesa. Fica tudo luz acesa, não dá pra pagar. A gente vai ficar aqui, então, pra ver, então. Até de noite? Por que eu vou embora? Vamos ficar aí, então, até de noite, então. Seu ovo, você tá em lago, dá pra não pescar, mano. É, man, vamos pescar, eu vou. Ô, tá pra pescar um montão de peixe aí no lago. Eu sei que dá. Já pensou onde se colar o molinete? Tô lá embaixo. Vocês não sentam. E pegar uma corda? Que loucura. Você é ótimo quando pega a corda. Deve ser da hora. Agora, agora eu vou mostrar o meu quarto pra vocês. Ah, esse eu quero. Meu quarto mais bonito da casa, depois de pronto. E tá arrumado, né? Não, porque agora vai ter que fazer um monte de coisa. Eu preciso da minha família, mas nesse momento tão importante nessa minha vida, nessa minha nova fase da minha vida, que é a organização. Vem comigo. Bom, gente, aqui é a sala. Eu acho que aqui é a sala pra gente fumar um narguinho ali, todo mundo junto, né? É, precisa desse momento, assim, né? Vamos passar um, vamos passar um. Aqui é a salinha, aqui é a cozinha, aqui é onde o Boquinha vai fazer aqui as nossas picanhas de cada dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Léo. E aí? E aí, o que é gato? É, aqui é a sala. Aqui é a sala pra gente fumar um narguinho, né, pai? É mesmo, é mesmo. O Edinho... O Edinho já inaugurou com o Renan aqui. O primeiro narguinho da casa. Ó, o vô aí chega com o vô da vó tá louca. Chama o vô. Chama o vô. É um jacuzzi. Já não voou, né? Eu vou precisar de uma moto dessas ondas. Vocês vêm aqui pra voar, gente. Dá uma moto. Legal, né? É. É uma piscina dentro da sala. Legal, né? É piscina de onda. Aí aqui, ó, o legal que dá pra ver toda a parte lá do lago e tudo mais. Imagina a gente andando jet ski aqui agora. Olha isso. Não. Olha que da hora mesmo. Mano, você vai ser mancado, gente. Eu tô amando pra minha família aqui, mano. Tá sendo, tipo, pra mim tudo da minha vida. De verdade. É muito bonito. É muito bonito. Tipo... É mesmo. Tomou, você é velho aí? Eu sou velho assim, e daí? Ficou cobrindo. Vamos subir lá nos quartos? Vamos. Agora se preparem as canelas, porque é... É, 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 é alga de chuva, hein? Meu Deus. Gostei daqui, gostei desse canto. Não tem nem um búster pra levar. Não, não. Tem que subir de acaso, hein? Não tem elevador ainda. Agora vocês vão subir as escadas dos líderes. Uuuuuh. É, agora... Meu quarto é lá em cima. Dá a mão pra vó que a bola não vai aguentar subir, não. Porque... O tantão de escada que é. Mano. Chama, coronel. Chama, mano. Ele não tá nem acreditando. Aham. Ele não tá nem acreditando, mano. É, mano. É, mano. É normal demais. Nossa casa... Vem, 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 vem. Descansa, não. Ô, mãe, eu vou falar coisa pra vocês. Sabia que quando você vai andando essas luzes tudo aí vai acendendo? Nossa. E... E quanto mais luz acende, mais caro vai ficar. Mais caro fica. Mano. Vem, minha família. Minha família é grande, mas elas conseguem. Nossa. Vem. 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 E ali embaixo, depois eu vou mostrar pra vocês, vai ter um espaço pra academia. Mal bonito lá. Aham. Vem cá, vem cá. Gente, esse aqui... Agora... O quê? Vem, vó. Vem. Eu desafio a vocês falar quantos negros tem. Ah, mas agora... Contou? Contou. Contou? Contou? Contou. Quantos tem? 57. Errou. 85. Errou. 123. Não sei. 30. Um pouco mais. 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 Mais 300. Mais 300. Mais 300. 38. Um pouco mais. 38? 39. Eu vou falar e vou acertar. 41. 41? Nossa. Nossa. Tem que esticar. É? É? Olha. Esse aqui é o meu quarto. Espelhadão. Vem, 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 vem. Esse aqui é o meu quarto. Meu. Nossa. Espelhadão. Espelhadão. Mas vamos transformar aí já. Eu vou fazer tudo de um quarto diferente. Meu Deus. Porque esse espelho aqui. Nossa. Ele não vai caber minhas ovas. Olha. Estou ali aqui, aqui, aqui. É? Então. Na hora que você olha nesse espelho, você olha você em todas as partes do mundo. Você vai falar. Nossa. Eu tenho duas camisetas iguais. Tem duas. Só que o que eu mais gostei nesse quarto é a vista. Não. Sabe por quê? Na hora que você... Olha isso aqui. Nossa. Meu Deus. Olha. Olha. Iiii. Caramba. Iiii. Caramba. Cuidado com esses vidros aqui. Cuidado com os vidros. Cuidado com os vidros. Vai que... Imagina você tá com ele de altura. Sabe o que eu fico pensando? Imagina o coronado envelopando os vidros. Tá te dando serviço já, coronado. Tá te dando serviço. Tem que ser assim. Alegria. Não, não, não. Adoro envelopar. Fico muito feliz de envelopar. E aí, mãe. Gostou do quarto? Olha o banheiro. Olha o banheiro. Chama no banheirão. Nossa, que chique. Legal, né? Colocou essa porta ontem, ó. Mas tem vidro aqui? Hã? Então, vai... Você vai ver eu cagando aqui, ó. Pega, mano. É que vai ter que colocar uma cortina aqui em cima ainda pra tampar. Esse quarto é bom. O coronado vai fazer um envelopamento pra você aí. É mesmo, coronado? É mesmo, hein? É mesmo, hein? É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Hã? É, é pra você. Faz um negócio aqui no envelopamento. Tira uma foda do meu topo do banho e faz um envelopamento. Que legal. Nossa, que legal. Mano, aqui é muito louco, rapaziada. De verdade, mano. Que banheiro. Pode, pode. Sabe? Tá tendo água, tá quentinho. Tem de cima mesmo, né? Porra e porra e porra. Vem, 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 vem. E aí, gostou? Ai meu Deus. Bom, o senhor não é eu agora. E aqui, ó... Olha pra trás. Não tem nada. 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 Que legal. Sabe por quê, Coronado? Isso aqui, mano... A gente vai envelopar. Ele e você. Nossa, amor. Eu coloco a desenho e vou ter espatula. É, é. É. A gente, rapaziada. O Coronado, ele vai colocar cada quadradinho desse de uma cor e a gente vai... Nossa, como é ele? Filho de tinta, né? Não. Até o final do ano ele termina, rapaziada. Mano, mas vocês estão entendendo do jeito que eu vou fazer o meu quarto. O dia que eu vier com o projeto novo do meu quarto Assistam, porque, mano, vai ser tudinho Sobre o meu quarto, vocês vão gostar do jeito que vai ficar O que? O que você quer, Flor? O que que aconteceu? Eu não sabia que era assim Ah, não sabia Ah, não sabia Eu também não sabia Aí eu te vou arrumar aqui A gente já no começo, é o segundo dia É o segundo dia É o segundo dia que a gente tá aqui, né, bó? É o primeiro? Nossa, que é... Nossa, é capelina, hein? Agora eu vi, isso aqui é pra jogar Betz, mano É mesmo, é mesmo E a cozinha? Eu quero conhecer a cozinha Você acabou de conhecer Ah, eu tenho que estar com os meninos lá conversando É, que é muito grande Ó, agora vamos pra parte que é onde eu fiquei sabendo da casa nova Que é aqui, gente Esse aqui é o quarto do Renato, ó E tem a maior sacada da casa Ó, esse aqui é o banheiro do Renato, ó Só pra vocês terem uma ideia Entendeu? Que bonito, mano, parece que vai de cinema Legal, né? E faraó, sabe? Egípcio Essa aqui é a cidade de faraó mesmo É mesmo, né? É mesmo Olha aqui, mãe, a banheira do banheiro A banheira do banheiro, não A banheira do Renato A banheira do Renato É, a banheira do banheiro A banheira do Renato? Aham Vou mostrar pra vocês Essa é a vista do cocô Deixa eu ver Agora é sério, gente Vem cá comigo, vem cá comigo Porque essa vista aqui, ó Vocês vão querer pra casa toda, ó Vem ver Aqui, ó Essa aqui foi a vista de quando eu vi a casa nova E eu tive essa visão aqui, ó Entendeu? Nossa, gente Quando você foi ensacada Quando eu fui ensacotado Foi sequestrado Ó, eu tive essa visão aqui da casa nova Ai, não fica perto, não É, cuidado com o vidro Que o vidro, ele... Eu não tenho muita confiança Nessas coisas que é de altura, não Tá fulano de altura Parapente de boa Ah, não Parapente tá de boa E aí, mãe, gostou? Ai, que vista Gostou, vó? Nossa Legal, né? Vem cá, mãe Sabe o que eu tô tentando fazer? Legal, né? Você nem fala, você A reconstituição Da casa? É, não A reconstituição do Léo Sim, não tem quem morou Meu Deus do céu Na frente do lago Legal, né? Começou do teu apartamento Não, também acho Quem diria, Léo Você mora no lago Não, também Nunca imaginei também E aí, vó Como que você gostou? Gente, é... É surreal Fantástico Não, é de verdade Eu me belisquei Coisa linda É de verdade Eu belisquei E aí, Felipão Sei que não ia muito em casa, né? Ou desgraminha Mas aí, você vai vir ou não vai? É, não vai Aparece um músico Ah, talvez Felipão Talvez Aqui dá pra gente pescar É, mano A gente vem Pega eu e você, ó Vá Ó, já fiz o programinha Ele pensa que a gente vai fazer uma visita Já fiz o programinha Vocês vão pescar? Eu e a mãe ficam na piscina Tita também, né, Tita? Isso aí, Tita Vai vir visitar? É boa Pertar essa piscina, hein? Parabéns Muito Demais, é muito grande Muito bonito, né? Olha essa vista, mano Não dá pra acreditar É muito louco, né? Enorme Nossa, aqui não dá pra ficar depressivo, não Aqui? Eu fico imaginando a gente andando de caiaque Assim, andando de jets Ô, dá pra fazer assim A gente coloca uma torre aqui Um pilar, sei lá Aí desce com uma tirolesa No mesmo pilar Ih, você também dá pra fazer isso ali Mano, então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo mostrando A nova casa pra minha família Vocês gostaram de verdade? Obrigado Mano, segura aí, Guaraná Jim Então, dá um abraço aqui pra mim Gente, muito obrigado por sempre confiar em mim, acreditar e nas doiduras que eu faço Que eu falo, porque é uma coisa que eu acho que ninguém acreditar, né? Se fosse fazer isso Ninguém vai acreditar uma vez assim Eu até falo pra vocês, gente Nunca desistam dos seus sonhos Até porque é difícil no começo Não foi fácil Vocês sabem É, minha família mais que nunca sempre me apoiou Então, por isso que sempre quando eu conquisto alguma coisa Eles falam Ah, você vai mostrar pros seus amigos e pra sua família? Sim, eu sempre vou mostrar uma conquista pra minha família e pros meus amigos Porque eles que me apoiaram desde o início e minha família mais do que nunca sempre teve comigo Então, é isso que eu tenho pra falar Eles sempre teve comigo e me apoiaram em tudo que eu precisava Então, muito obrigado a vocês todos E eu tô muito feliz que vocês vieram ver minha casa Porque isso aqui eu... Eu quero agradecer a Nina O Alex Obrigado, Anci Por ter me dado esses netos Ah, mas eu sou mais preferido, né, vô? Ó, em outras palavras, eu entendi Eu quero agradecer a Nina, o Alex, por brincarem na cama É só lucro que eu tô... É mais pro meu currículo, porque jamais Gente que não inventa moda de querer mandar eu... Parapente Parapente Não inventa moda Não, já pensei nisso mesmo Parapente pra mim não dá, né, um parapente, ó Essa família... É maluca É maluca Isso aqui é só alegria, ó Não existe coisa mais alegria que é alegria Pisou no fogo, mano É isso aí mesmo A gente não é... Não somos muitos Mas a gente, enfim É mesmo É mesmo É mesmo Todo dia uma história nova Toda dia uma roupa está nova Isso é consta de ouro Mas deixa eu registrar Que o Léo ainda não me levou um notebook Nem me deu uma caixa de ovo É mesmo, é mesmo É a caixa de ovo Ela me pegou a caixa de ovo desde o ano passado A minha me levou, mas não vale Mas caixa de ovo o quê? De bandeja? 30 ovos? Porque eu quebrei dois ovos e ela tá me pegando Não te grita assim hoje, é do último ponto Nossa, eu vou multiplicar Vira uma galinha Vira uma galinha Mas bom, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Se você gostou, deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou Fui! Transcrição e Legendas por Quintal